Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Gostaria de cumprimentar a todas e todos, em especial o embaixador Zhu Xinqiao, embaixador da República Popular da China no Brasil, meu velho amigo, desde os tempos em que eu servi em Pequim. Cumprimento também o professor David Daokui Li, professor da Universidade de Tsinghua, o embaixador Eduardo Sabóia, secretário da Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, e o embaixador Laudemar Aguiar, secretário de Promoção Comercial do Itamaraty. Uma especial menção também para o doutor João Manuel de Barros, representante do prefeito da cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, celebramos no evento de hoje os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China. Há, sem dúvida, uma percepção generalizada de que esse meio século de intensa e crescente cooperação entre os dois países tem um saldo amplamente positivo, mesmo tendo como pano de fundo a instabilidade das relações internacionais, característica do mundo em transição acelerada que estamos a viver desde o fim da Guerra Fria. Vale a pena, sem dúvida, explicitar o conteúdo da relação bilateral, com especial ênfase nos aspectos econômicos essenciais para a promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis, que é, afinal, o objetivo estratégico fundamental de brasileiros e chineses. O estoque de investimentos chineses no Brasil já ultrapassa 70 bilhões de dólares, com mais de 250 projetos finalizados ou em andamento. Em termos de fluxo, o nosso país figura entre os 10 destinos que mais atraíram investimentos chineses na última década. Em âmbito regional, o Brasil responde por quase metade do estoque de investimentos chineses no Brasil. O setor de eletricidade foi o que mais atraiu projetos chineses no Brasil. A indústria manufatureira fica em segundo lugar, com cerca de um quarto dos projetos. Isso mostra que há grande diversidade de investimentos chineses no Brasil, que incluem a fabricação de manufaturados de alto valor agregado, como carros, maquinária e eletroeletrônicos. Os setores de tecnologia da informação e veículos elétricos têm sido particularmente visados pela China no Brasil em anos recentes. Um sinal claro disso é a entrada das chamadas big tax chinesas no país e os investimentos bilionários de importadoras e green tax chinesas. É importante notar que os projetos chineses ligados a energias verdes e sustentabilidade não são novidade no Brasil. Eles apresentam uma trajetória ascendente. Nos últimos três anos, mais da metade das iniciativas chinesas no Brasil envolveram projetos em setores como hidroeletricidade, energia solar e eólica, carros elétricos e áreas correlatas. Nesse cenário, os projetos ligados à transição energética estão entre os mais promissores, incluindo não apenas áreas já consolidadas, mas também potenciais oportunidades em extração e beneficiamento de minerais críticos, hidrogênio verde e biocombustíveis para aviação e transporte marítimo. O Brasil tem diversas vantagens comparativas que podem atrair novos projetos chineses ligados à descarbonização. Temos a matriz energética mais verde do G20, a maior disponibilidade de água doce do mundo, reservas significativas de minerais críticos e distância dos grandes temas geopolíticos contemporâneos. De norte a sul, de leste a oeste, há hoje projetos chineses em todas as regiões do Brasil. E há espaço para muito mais, com ampliação não apenas dos números, mas também da qualidade de nossa parceria. Sobre o comércio Brasil-China, cabe assinalar que vivemos um ano de record consecutivo. As exportações para a China somaram 104 bilhões de dólares em 2023, a maior cifra já alcançada e o primeiro registro de exportação do Brasil que ultrapassa 100 bilhões de dólares, com um só parceiro na história. Por outro lado, em termos históricos, a composição da pauta de exportação quase não mudou nos últimos 20 anos. Os maiores passos na agregação de valor se deram na indústria de transformação do agro, com o aumento da participação das carnes e da celulose. Do lado das importações, praticamente tudo o que compramos da China vem da indústria de transformação, com diversos produtos intermediários essenciais para que a nossa indústria seja competitiva, mas que, ao mesmo tempo, podem representar desafios importantes para a competitividade da indústria brasileira em alguns setores. É notável que a China tem aumentado ainda mais o valor agregado de suas exportações para o Brasil. No primeiro semestre de 2024, houve um salto sem precedentes nas importações de carros chineses, que agora lideram a pauta de importação nacional com origem no país asiático. E há também um salto qualitativo, uma vez que praticamente todos os carros chineses importados recentemente são híbridos ou 100% elétricos. Enfim, com desafios e oportunidades crescentes, o fato é que a China continua sendo a principal variável a fazer o comércio exterior brasileiro ser superavitário. Somente em 2023, representou 52% de todo o superávit do Brasil com o mundo. São dados eloquentes que estamos hoje a celebrar. E o Conselho Empresarial Brasil-China sente-se orgulhosamente parte dessa trajetória de sucesso neste ano. O CEBC comemora o vigésimo aniversário de sua fundação. São 20 anos dedicados à promoção do diálogo entre empresas chinesas e brasileiras. O nosso trabalho levou o Conselho Empresarial Brasil-China a ser reconhecido por ambas as partes como o principal interlocutor dos governos na promoção das relações empresariais entre os dois países. Mas os êxitos também trazem desafios, dentre os quais permito-me destacar os temas da diversificação de nossas relações comerciais, da competitividade de nossa indústria e, sobretudo, da sustentabilidade e da busca por economias mais verdes no Brasil e na China. Ao concluir minhas palavras de abertura, gostaria de fazer um agradecimento especial às empresas que tornaram o evento de hoje possível. A Conferência Anual do CEBC tem o patrocínio de ouro da CNOOC, SPIC Brasil e Vale, e patrocínio prata da Embraer, JBS e Porto do Sul. A todos, muito obrigado pela atenção e eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, CPC, Embaixador Castro Neves. Estentíssimo Sr. Secretário da Ásia e Pacífico do Itamaraty, Embaixador Eduardo Saboia. Estentíssimo Sr. Secretário da Promoção Comercial do Itamaraty, Embaixador Lautemara Akiar. Estimado Sr. Estimado Sr. Itaokui, especialista da área de economia de Tsinghua. Caros amigos empresários do Brasil e da China. Bom dia a todos. É um grande prazer participar deste seminário. Agradeço ao CPC pela excelente organização. Este ano tem um significado especial na história das relações entre a China e o Brasil. Em apenas dez dias, celebraremos o cinquentenário das relações diplomáticas entre nossos países. Além disso, comemoramos também os 20 anos de criação da Comissão Sino-Brasileira de Alto Lívio de Concertação e Cooperação, o SPAN, e do CLPC. Ao longo desse período, o CLPC tem dado contribuições notáveis na promoção da cooperação econômica e comercial entre os dois países, tornando-se uma força da vanguarda no contínuo aprofundamento dos laços bilaterais. O evento de hoje, intitulado 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China rumo a um futuro sustentável, nos convida a refletir sobre a trajetória de desenvolvimento conjunto de nossos países e nos inspira a buscar um futuro ainda mais promissor para nossa parceria. Em 15 de agosto de 1974, a China e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas. Ao longo de 50 anos, as relações sino-brasileiras têm resistido às mudanças conjunturais graças aos esforços e gerações de chineses e brasileiros. conseguiram avançar de forma constante, tornando-se um exemplo de respeito mútuo, tratamento igualitário e cooperação de benefício mútuo entre grandes países em desenvolvimento. No ano passado, o presidente Lula realizou uma visita bem-sucedida à China, Durante o agosto, o presidente Xi Jinping e o presidente Lula lideram a abertura de um futuro para as relações sino-brasileiras na nova era. Atuo na diplomacia há mais de três décadas e passei quase metade desse tempo no Brasil, onde pude acompanhar de perto a evolução das relações bilaterais. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para compartilhar algumas reflexões. Primeiramente, o desenvolvimento conjunto é característica inerente das relações brasileiras. Como os maiores países em desenvolvimento dos hemisférios ocidental e oriental, China e o Brasil são companheiros do caminho de desenvolvimento. Ao longo dos últimos 50 anos, nossos países mantiveram o desenvolvimento conjunto como objetivo primordial e enxergaram o progresso do outro como oportunidade para si próprio. Essa parceria, que tem sido altamente complementar, deu saltos de desenvolvimento na área de economia e comercial. Quando trabalhei pela primeira vez no Brasil em 1996, o comércio bilateral totalizava apenas 2 bilhões de dólares. Hoje, a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil e o maior destino das exportações brasileiras por 15 anos consecutivos, com balanças comercial superando a marca de 180 bilhões de dólares em 2023, mais de 90 vezes maior que esse número em 1996. As exportações anuais brasileiras para a China ultrapassam a marca de 100 bilhões de dólares. E a pauta exportadora também está se aprimorando. Nos últimos cinco anos, as exportações de máquinas e equipamentos do Brasil para a China praticamente dobraram, fazendo da China o nono destino deste setor. As vendas de produtos brasileiros da alta qualidade para o mercado chinês, como café, castanha e suco de frutas, muito mais as coisas, produtos, apresentam um crescimento muito superior a altos commodities. Aliás, commodities também têm valor agregado muito alto aqui no Brasil. O Brasil é o principal destino dos investimentos diretos chineses na América Latina, com o aporte acumulado de 70 bilhões de dólares, que criaram mais de 70 mil empregos diretos no Brasil. As mais de 250 empresas chinesas presentes no Brasil não apenas contribuem para o desenvolvimento local, como também assumem responsabilidades sociais por meio de ações em prol do bem-estar da população. A cooperação bilateral em ambos os setores, como agricultura, energia, mineração, infraestrutura e manufatura, é de enorme dimensão, enquanto a parceria em áreas emergentes, como tecnologia de informação, energia limpa, transporte moderno e finanças, apresenta grande vitalidade. Em junho deste ano, a sétima reunião de Gospan, co-presidida pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e vice-presidente da China, Han Zheng, em Beijing, encerrou-se com resultados significativos que nortearão a cooperação bilateral no sentido de continuar a respaldar o desenvolvimento e a revitalização de ambos os países. Em segundo lugar, a sinergia estratégica e a busca equívoca de cooperação sino-brasileira. Neste momento, China e o Brasil encontram-se em uma etapa decisiva de seus processos de modernização. Portanto, não devemos ficar apalados diante do quadro atual de cooperação, mas sim planejar de forma proativa uma parceria de alta qualidade que estejam em sintonia com as tendências da revolução científica e tecnológica global, com as transformações industriais e com as demandas da modernização dos nossos países. A terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, concluída no mês passado, estabeleceu diretrizes abrangentes para aprofundar as reformas e impulsionar a modernização ao estilo chinês, por ponto de mais de 300 medidas reformistas significativas. A reunião deixou claro que a modernização ao estilo chinês tem sido promovida de forma constante durante a reforma e a abertura e terá certamente uma perspectiva ampla neste processo. A China prosseguirá com a expansão de abertura fundamentada em sistema, de modo a criar um ambiente de negócios mais orientado para o mercado acessado no Estado de Direito e alinhado com os padrões internacionais, o que proporcionará oportunidades para o Brasil intensificar sua cooperação com a China. A iniciativa Sindrome Rota, apresentada pelo presidente Xi Jinping, representa uma medida fundamental para a abertura de alto nível da China e muito convergente com as estratégias de desenvolvimento do governo do Lula, como a reindustrialização e as rotas de integração sul-americana, entre os outros projetos de desenvolvimento do Brasil. A China está pronta para reforçar a sinergia dessas estratégias com o Brasil. Ao diversificar a pauta comercial e consolidar as parcerias tradicionais, vamos expandir as novas fronteiras da cooperação para inovação científica e tecnológica e tecnológica, economia verde, economia digital, inteligência artificial, setor aeroespacial e saúde, entre os outros, tornando a alta qualidade e a sustentabilidade as palavras que definam a cooperação sino-brasileira da nova era. Em terceiro lugar, o setor empresarial é a espinha torçal da cooperação sino-brasileira. As empresas brasileiras e chinesas são os protagonistas da cooperação bilateral e devem intensificar os intercâmpios e a comunicação. Convido empresários de mais setores do Brasil a visitar a China para vivenciar as vantagens da capacidade produtiva chinesa decorrentes do seu vasto mercado, do seu sistema industrial completo e dos seus apontantes recursos humanos. Convido-os também a conhecer as tendências dinâmicas do rápido desenvolvimento do potencial do consumo da China e da ampla expansão dos cenários. têm como buscar caminhos e métodos para o desenvolvimento integrado do comércio e do investimento das cadeias produtivas e dos suprimentos dos nossos países. Vamos trabalhar com um espírito desplavador para superar os obstáculos existentes e identificar as oportunidades de cooperação. Senhoras e senhores, temos o privilégio de nos tornarmos os construtores do novo futuro das relações sino-brasileiras nesta nova era. A Embaixada da China do Brasil ameja de todo coração para trabalhar em estreita colaboração com toda a sociedade brasileira na direção apontada pelos líderes dos nossos países. Nosso objetivo é buscar a felicidade dos nossos povos, impulsionar o desenvolvimento de ambas as nações e escrever juntos um novo e grandioso capítulo da cooperação entre a China e o Brasil. muito obrigado a todos. Aplausos Bom dia a todos, senhoras e senhores. Agradeço o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, pelo gentil convite para participar desta sessão de abertura da Conferência Anual do CEBC, 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China rumo a um futuro sustentável. Gostaria de registrar o papel desempenhado pelo CEBC nos seus 20 anos de existência para a difusão do conhecimento, para a promoção do debate sobre temas caros ao relacionamento bilateral e para o aperfeiçoamento do ambiente de comércio e investimentos entre o Brasil e a China. Dirijo também meus cumprimentos ao embaixador Zhu Qingqiao. Eu me confundi, fui pegar o fone, mas o português dele é esplêndido. Cumprimento também o ministro Luiz Furlan, cumprimento o embaixador Marcos Caramuru, membro do Comitê Consultivo do CEBC. Também meus cumprimentos ao professor David Lee, da Universidade de Xinfuá. E meu colega, embaixador Laudemar Aguiar, e nosso diretor da Apex também, doutor Floriano, e a todas as autoridades governamentais e empresariais aqui presentes. Como todos sabemos, Brasil e China comemoram os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas. Essa comemoração ocorre em momento virtuoso do relacionamento bilateral, iniciado com a visita de Estado do presidente Lula à China, em abril do ano passado. Nós trabalhamos bastante para essa visita, não é, embaixador? A visita marcou o relançamento das relações bilaterais e desde então temos apresentado resultados concretos nos domínios do comércio, segurança, alimentar, transição energética, desenvolvimento sustentável, entre muitos outros. O comércio bilateral vem registrando recordes sucessivos ao longo dos últimos anos, como bem salientado pelo embaixador Castro Neves. Em 2023, as trocas bilaterais alcançaram 157 bilhões de dólares, nossas exportações ultrapassaram a marca dos 100 bilhões, valor inédito registrado nas vendas do Brasil para um único parceiro comercial. A gente fica mal acostumado com esses dados, porque quando comparamos com outras parcerias que nós temos, os dados são realmente estratosféricos. E nesse primeiro semestre, nossa corrente de comércio já alcançou 81 bilhões de dólares. Resultado que aponta a tendência de superarmos o valor histórico de 2023. No entanto, cabe reconhecer que nossa pauta exportadora encontra-se concentrada em commodities, como bem mencionado também pelo embaixador Castro Neves. O que inibe desenvolvimento de cadeias produtivas mais complexas. Precisamos promover a exportação de produtos e serviços brasileiros de maior valor agregado por meio de ações que explorem as complementariedades existentes e expandam as relações comerciais para as áreas ainda mais diversas. Aqui o papel da PECS, o papel do nosso Departamento de Promoção Comercial também do Itamaraty. Essas são questões importantes para nós. É nesse âmbito que devemos atentar aos investimentos chineses no Brasil. A China vem se consolidando como importante fonte de investimentos, com estoque superior a 71 bilhões de dólares ao longo dos últimos 17 anos, que abarcam múltiplos setores. O Brasil atraiu cerca da metade dos investimentos chineses na América do Sul entre 2005 e 2022 e foi o quarto maior destino dos investimentos chineses no mundo. Investimentos ainda mais expressivos são necessários para que o Brasil possa experimentar um novo ciclo de prosperidade. É prioritário diversificar os investimentos em cadeias estratégicas com destaque para aquelas desenvolvidas no âmbito dos programas Nova Indústria Brasil e Novo PAC. Senhoras e senhores, o governo brasileiro tem atuado para que mais empresas brasileiras consigam inserir-se no mercado chinês, ao lado daquelas que já consolidaram presença na China, como Vale, Petrobras, Embraer, WEG, Suzano. O Itamaraty, em conjunto com a PECS Brasil, e o MEDIC, organizou em Pequim, no último mês de junho, o Seminário Econômico Brasil-China, que reuniu mais de 700 empresários brasileiros e chineses dos mais diversos setores econômicos. Outra importante ação do Itamaraty foi a inauguração em fins de junho do Consulado Geral do Brasil em Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan, região que tem apresentado grande dinamismo econômico e hoje constitui importante polo de desenvolvimento. Não poderia deixar de falar sobre a comissão sino-brasileira de alto nível de consertação e cooperação, a COSBAN, que, assim como o CEBC, completa 20 anos. Hoje, ela constitui o principal mecanismo bilateral entre Brasil e China e um dos mais abrangentes do Brasil com qualquer país. A sétima sessão plenária da COSBAN, compresidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e seu homólogo chinês Han Zeng, foi realizada na capital chinesa no último dia 6 de junho. Na ocasião, foram firmados oito instrumentos intergovernamentais e anunciados 29 resultados, além de 10 atos do setor privado. Em novembro, receberemos visita de Estado do presidente Xi Jinping, quando se esperam novos anúncios e avanços na relação bilateral. senhoras e senhores, estamos no caminho certo, como demonstram os resultados alcançados das nossas trocas comerciais, a intensidade dos fluxos de investimento, bem como a colaboração Sul-Sul e a busca de sinergia entre os nossos processos de desenvolvimento. A vida a partir dos 50 pode ser muito boa, pode até ser melhor do que as décadas anteriores, mas é preciso cuidar daquilo que deixamos de lado nessas primeiras décadas. Então, a mesma coisa se aplica às relações Brasil-China. A prática de exercícios físicos regulares para evitar a perda da musculatura, cultivar os relacionamentos, praticar um hobby e se manter ativo. Assim, queremos que os próximos anos de relações Brasil, os próximos 50 anos de relações com a China sejam com muita atividade, diversificação e crescimento e desenvolvimento. Agradeço mais uma vez ao CEBC pela produção e difusão de conhecimento sobre as relações sino-brasileiras, bem como na construção de pontes com a China, atividades fundamentais para contribuir concretamente para o êxito das relações bilaterais. Muito obrigado. Obrigado.